Quando vou à porta dela Quero com ela Feliz sonhar Mas a lua audaciosa É curiosa E vem espreitar Ser podia certamente A confidente Mas tenho medo Que a lua mande o luar Para divulgar O meu segredo Lua Curiosa lua Fique lá quieta Não seja discreta Faça por não ver Lua Curiosa lua Fique lá calada E não conte nada Do que vem fazer Lua Curiosa lua Fique lá calada E não conte nada Do que vem fazer Ser podia certamente A confidente Mas tenho medo Mas tenho medo Que a lua mande o luar Para divulgar O meu segredo Lua Lua Curiosa lua Fique lá quieta Não seja indiscreta Faça por não ver Lua Curiosa lua Fique lá calada E não conte nada Do que vem fazer Do que vem fazer Lua Curiosa lua Fique lá calada E não conte nada Do que vem fazer Do que vem fazer Que vem fazer Que vem fazer Não sei, não sei bem porquê Mas gosto de vê-la Não sei, não sei bem porquê Não posso esquecê-la Você finge que não vê Que não dá por tal Talvez um dia você Venha a ter turmente igual Você que desgraça Por mais que lhe faça Não gosta de mim Você bem podia Ser minha alegria No entanto é assim Você me castiga Por mais que a persiga Não mostra saber Você sempre esquiva Vaidosa em altiva Você não me quer Eu sei Eu sei bem porquê Eu sei o motivo Eu sei Eu sei o porquê Do seu ar altivo Você finge que não vê E que não me quer Apenas porque você Gosta mais De outro qualquer Você que desgraça Por mais que lhe faça Por mais que lhe faça Não gosta de mim Você bem podia Você me castiga Você me castiga Por mais que a persiga Não mostra saber Você sempre esquiva Vaidosa em altiva Você não me quer Menina bonita Que passas na rua Tão envergonhada De olhos no chão Menina bonita Mas que coisa tua Que fica escorada Sem haver razão Menina bonita Com ar de desgosto Levante-se rosto Ergue teu olhar Menina bonita Se amor tu desejas Cautela não sejas Cabeça no ar Ergue a tua cabecita Levanta Levanta os olhos do chão Sendo tu assim bonita Tens o mundo Em tua mão Olhe em frente Sem ter medo Não escondas teu olhar Que anda no ar Que anda no ar Que anda no ar Que anda no ar Quer contar Menina bonita Que passas na rua Tão envergonhada De olhos no chão Menina bonita Mas que coisa tua Que fica escorada Sem haver razão Menina bonita Com ar de desgosto Levante-se rosto Mostra o teu olhar Menina bonita Se amor tu desejas Cautela não sejas Cabeça no ar Abre os teus olhos À vida Tens direito de viver Mesmo na causa perdida Só a fé Nos faz vencer Lá vai um par de mãos dadas Caminhando Olhando os céus Mesmo nos pequenos nadas Tu verás A mão de Deus Menina bonita Que passas na rua Tão envergonhada De olhos no chão Menina bonita Mas que coisa tua Que fica escorada Sem haver razão Menina bonita Com ar de desgosto Levante-se rosto Mostra o teu olhar Menina bonita Se amor tu desejas Cautela não sejas Cabeça no ar Menina bonita Menina bonita Menina bonita Menina bonita A vida passa um tempo A ilusão dá-se e logo morre E o amor não me carinha Eu quero amar a quem não sei Pois até agora não encontrei Aquela alma irmada minha Eu procuro a quem amar Sem encontrar Sem encontrar Esse amor quando virá Pode vir hoje ou amanhã Ando sempre ao que os dará Entre quimeras Sempre banais Esse amor quando virá Hoje, amanhã Ou nunca mais Sem ter esperança no amanhã Caminho sempre ao Deus dará Sem saber nunca Para onde vou Procuro amor Dão-me desprezo E se ainda estou à vida preso É por fingir o que não sou Eu procuro a quem amar Sem encontrar Sem encontrar Sem encontrar Esse amor quando virá Pode vir hoje ou amanhã Ou nunca mais Ando sempre ao Deus dará Entre quimeras Sempre banais Esse amor quando virá Esse amor quando virá Hoje, amanhã Ou nunca mais Hoje, amanhã Ou nunca mais Ando sempre ao Deus dará Ando sempre ao Deus dará Ando sempre ao Deus dará Entre quimeras Sempre banais Esse amor quando virá Hoje, amanhã Hoje, amanhã Ou nunca mais Hoje, amanhã Hoje, amanhã Hoje, amanhã Oh, oh Ana Rosa Nosso amor jamais tem fim Sei que és orgulhosa E não queres vir junto a mim Este amor é nosso É a vida que nos sorri Sabes bem que não posso Não posso, não posso Viver mais sem ti Ouve o coração E verás no seu sentir Meu amor, perdão Que eu não te volto a mentir Vem comigo, Anitta E não sejas tão caprichosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita na rosa Bonita, bonita Bonita, bonita Ouve o coração E verás no seu sentir Meu amor, perdão Eu não te volto a mentir Vem comigo, Anitta E não sejas tão caprichosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita, Ana Rosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita, Ana Rosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita, Ana Rosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita, Ana Rosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita, Ana Rosa Sei que estás mais bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Fui louco por aí Em vão te procurei Agora te encontrei Fries em me sentir Não venho suplicar Não venho suplicar Que não sejas assim Só venho perguntar Que fizeste de mim Sim, sim Que fizeste de mim Onde estão os meus sonhos Onde estão as ternuras Onde estão Sim Que fizeste de mim Esses dias risonhos E loucas venturas Onde estão Já tive um coração Mas eu já não sou eu Sou o livro que se leu E um canto se arrumou Eu baixo o meu olhar Ao ver-te assim ruim E chego a perguntar Que fizeste de mim Sim Que fizeste de mim Onde estão os meus sonhos Onde estão as ternuras Onde estão Sim Que fizeste de mim Esses dias risonhos E loucas venturas Onde estão Onde estão Sim Que fizeste de mim Esses dias risonhos E loucas venturas Onde estão Onde estão Na mesa de um bar Esprei por ti Com fervor Vi tanta gente chegar Mas não te vi Meu amor Tanta gente entrou Mas não eras tu Tanta gente olhou Tanta gente olhou Mas não eras tu Eu vi tanto olhar Mas não era o teu E assim fiquei a pensar Como é triste Como é triste a gente amar Amar assim como eu Que voltes Eu quero Para que te possa contar Para que te possa contar As horas de desespero Que passei naquele bar Amar Tanta gente entrou Mas não eras tu Tanta gente olhou Mas não eras tu Tanta gente olhou Eu vi tanto olhar Mas não era o teu Eu sim fiquei a pensar Eu fiquei a pensar Como é triste a gente amar Amar assim como eu Amar assim como eu Amar assim como eu Amar assim como eu Quando nosso olhar se encontrou Meu coração palpitou Por estranho sentimento Qual a razão Não sei dizer Mas quero crer Numa paixão No meu sonho lindo Oiço a tua voz Dizer que é Infindo O amor Para nós Se Deus quiser Meu sonho Hade Um dia Ser Realidade Em ti Pensando Com muito ardor Vivo Vivo sonhando Vivo sonhando Um belo amor No meu sonho lindo Oiço a tua voz Dizer que é Infindo O amor O amor Para nós Contigo a vida Será Para mim Sonho De amor Sonho Sonho sem fim Eu sou a noite escura Das porcelas Onde não há estrelas E a solidão perdura Eu sou a noite escura Muito escura Que só tem amargura A servir de luar Eu sou Eu sou Aquele Que não Tem Esperança Que alguém O venha Iluminar Eu sou Vatel no mar Enforecido Desfeito Já vencido Vogando Sem ter Norte Eu sou O viandante Que procura Um pouco De ternura Nos ventos Da má Sorte Eu sou Eu sou Vatel no mar Enforecido Desfeito Já vencido Vogando Sem ter Norte Eu sou Um viandante Que procura Um pouco De ternura Nos ventos Da má Sorte Eu sou A noite escura Muito escura Que só Que só tem Amargura A servir De luar Eu sou Aquele Que não Tem Esperança Que alguém O venha Iluminar Eu sou Vatel no mar Enforecido Desfeito Já vencido Vogando Sem ter Norte Eu sou Um viandante Que procura Um pouco De ternura Nos ventos Da má Sorte Se você ainda quiser Vou novamente de se gostar Se você ainda quiser E o amor Viver Não Me vai Negar Se você ainda Pensar Outra vez Poder sentir Paixão Se você ainda Pensar Tem seu Lugar No meu coração Se você ainda Quiser Meu bem Nosso amor Vai outra vez Voltar O que de mal Se passou Não Vou nem Quero lembrar Se você ainda Quiser Meu bem Nós iremos Outra vez Viver E o dia De amanhã Para nós Será Eterno Amanhecer Se você Se você ainda Quiser Lembrar Não vai O que de mal Se passou O que de mal se passou O que de mal Se票 E ou Mor орот Não vai Deixar Aquilo que é bom 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 Vem e crê Que o amor que entre nós existe É nosso pois ninguém mais Lhe pode tirar o sabor Eu e tu Seremos para toda a vida Um só bem Bem que nos dá Este maravilhoso amor A vida passa Eu e tu Sempre os dois neste caminho Vivemos com alegria Este maravilhoso amor Que o amor Música A vida Passa Mas sem nos ver E que mais Queremos nós De que juntinhos Viver Vem e crer Que já chega Bem para sonhar Os beijos Que nós trocamos Sem que alguém o possa Supor Eu e tu Sempre os dois Neste caminho Vivemos com alegria Este maravilhoso amor Que já chega O que se do A morte O que se do O que se do O que se do O que se do Legenda por Sônia Ruberti